Paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Pastor Nieri. E eu sou a Ana Caroline. E hoje nós temos uma dinâmica nova pra você levar na tua célula, no teu pequeno grupo, fazer crescer e multiplicar. Nós temos uma meta aqui no canal que é 10 mil inscritos. E você pode levar pra sua casa 10 camisetas escrito Eu Amo Minha Cela. E pra participar, filha... É muito fácil, você tem que deixar seu like, se inscrever no canal e botar aqui nos comentários Dinâmica Top, eu quero! E você já tá participando do sorteio. Olha só, hoje a dinâmica é muito fácil, nós vamos usar um limão. E eu quero falar sobre removendo as estruturas. Amém? Então sem mais enrolação... Solta a vinheta, editor! Querido, pra dinâmica de hoje você vai usar um vidro desse aqui com água. E um limão! Olha só, muitas coisas nos impedem de mergulhar na presença de Deus. E uma delas está escrita no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde conta a história de Namã. Namã, um grande general do rei da Síria, um homem que tinha uma aparência, uma estrutura, mas por debaixo daquela estrutura, Namã era alguém doente. Olha o que acontece, esse limão aqui vai representar alguém se aproximando de Deus com uma estrutura. Uma pessoa que se aproxima de Deus com uma estrutura é alguém que não consegue mergulhar na presença de Deus. Namã só foi curado quando ele conseguiu realmente mergulhar, se aprofundar e realmente... O que precisa, pastor, pra que eu mergulhe na presença de Deus? Remover a estrutura. Aqui há Namã com uma estrutura. E aí, filha? Aqui é um limão sem casca. Esse limão sem casca está representando alguém sem estrutura. Alguém que deixou que o Espírito de Deus removesse a estrutura e se apresentasse como realmente é. Olha o que acontece quando alguém mergulha sem a estrutura. Ele realmente mergulha. Isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mergulhar no Espírito Santo de Deus. Sem as estruturas. Com estrutura, eu e você temos um relacionamento superficial com Deus. Mas quando removemos a estrutura, nós permanecemos realmente submersos no Espírito. É isso que Deus quer fazer na tua vida. E isso que Deus quer fazer na tua célula. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. E até a próxima dinâmica. Fui! Uh! Tchau! Tchau!